DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. É bom demais, a noite acabo só batendo e o povo querendo mais só estar no interior. É diferente, põe a roupa, piseleira no meio do sapiente, festa no interior. É bom demais, a noite acabo só batendo e o povo querendo mais só estar no interior. É diferente, põe a roupa, piseleira no meio do sapiente. Se tem vida, melhor desconheço, respeita meu lugar, seu doutor. Sua casa na praia tem preço, põe pra baixo o meu interior. O povo aqui é todo com forró e boi no chão, a mulherada gosta de bater o campeão. Se tem dinheiro, pega, se não tem pegado bem, respeita minha cultura por meu povo, não deve nada. Se tem ninguém, festa no interior. É bom demais, a noite acabo só batendo e o povo querendo mais só estar no interior. É diferente, põe a roupa, piseleira no meio do sapiente. Festa no interior. É bom demais, a noite acabo só batendo e o povo querendo mais só estar no interior. É diferente, põe a roupa, piseleira no meio do sapiente. É diferente, powsed Area do sapiente. É diferente, põe a roupa. É diferente, pender a roupa, pireira no meio do sapiente. Alô Raimundo da Madaria Ramos, patrocínio, é a melhor Põe a máquina onde vir, agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens a mim, não atende nem responde Será que é só de raio, ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, a chança vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de raparim Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de raparim Põe a máquina onde vir, agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens a mim, não atende nem responde Será que é só de raio, ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, a chança vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de raparim Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de raparim Forte abraço, baratões do bar, esse é moral Andar de carrão, ter casa na praia Viaja de avião, tomo avião, cadáver, carcação limita Estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Saber é o pecado e deixe eu aqui mesmo Com o meu jama tudo, consulta que empreitei Quem goste, mas eu sou assim, eu sou do perio Sou mato do raio, não troco no interior Todo mundo sabe, eu sou mato do Nutella Sou mato do de verdade, não troco no interior Todo mundo sabe, eu sou mato do Nutella Sou mato do de verdade, não troco no interior E todo mundo sabe, eu sou mato do de verdade E todo mundo sabe, eu sou mato do Nutella Sou mato do de verdade Andar de carrão, ter casa na praia Viaja de avião, tomo avião, cadáver, carcação limita Estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Saber é o pecado e deixe eu aqui mesmo Com o meu jama tudo, consulta que empreitei Mas eu sou assim, eu sou do perio Sou mato do raio, não troco no interior E todo mundo sabe, eu sou mato do Nutella Sou mato do de verdade, não troco no interior Todo mundo sabe, não sou mato com Nutella, sou mato de verdade Na própria interior Todo mundo sabe, não sou mato com Nutella, sou mato de verdade Prato meu parceiro Léo aqui de Serrinha, tamo junto Podia, eu já sei, que na madrugada você volta Eu já me acostumei, e na turma está fechando a porta A saudade vai achar, uma mesa de papo, bebendo pra me esquecer Quando a música tocar, aí cê vai correr, na cama que te dá prazer É só você beber Vem me procurar É só encher a cara na balada Vem me procurar É só você beber Vem me procurar É só encher a cara na balada Vem me procurar Já me tem mais fechando a porta A saudade vai achar, uma mesa de papo, bebendo pra me esquecer Quando a música tocar, aí cê vai correr, na cama que te dá prazer É só você beber Vem me procurar É só encher a cara na balada Vem me procurar É só você beber Vem me procurar É só encher a cara na balada Vem me procurar 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 Eu fico me frisando Eu mina joga o rabetão Vai, treme o rabetão Eu treme o rabetão A som do meu paredão As mina joga o rabetão Vai, treme o rabetão Eu treme o rabetão A som do meu paredão As mina joga o rabetão Vai, treme o rabetão Eu treme o rabetão A som do meu paredão A mina joga o rabetão Vai, fico o rabetão Eu treme o rabetão A som do meu paredão Me prepara, já tô pronto O piseiro já começou, tô chiando O meu gravão tá no talo Desmina tudo, de sorte eu me amarro Me prepara, já tô pronto O piseiro já começou, tô chiando O meu gravão tá no talo As minas tudo, de sorte eu me amarro Quando toca o piseiro eu fico me pisando A mina joga um rabetão Vai tremo o rabetão, eu tremo o rabetão Na som do meu paredão, a mina joga um rabetão Vai tremo o rabetão, eu tremo o rabetão Na som do meu paredão, a mina joga um rabetão Vai tremo o rabetão, eu tremo o rabetão Na som do meu paredão, a mina joga um rabetão Raiquei com o rabetão, detrime o rabetão, caçando o meu paredão Raiquei com o rabeto 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 Porra Sua Esquita Porra Sua Esquita Molimolinha até o chão, molimolinha até o chão, chão Vindo perto do paredão, molimolinha até o chão, molimolinha até o chão, chão Vindo perto do paredão Autoria, da autoria, viu? Composição de sulagô e com a sulisquita Eu chamei essa menina pra dançar molimolinha Molimolim, molimolim, eu chamei essa menina pra descer até o chão, até o chão Eu chamei essa menina pra dançar molimolim Molimolim, molimolim, eu chamei essa menina pra descer até o chão, até o chão Molimolinha até o chão, molimolinha até o chão, chão Vindo perto do paredão, molimolinha até o chão, molimolinha até o chão, chão Vindo perto do paredão, molimolinha até o chão, molimolinha até o chão, chão E na frente do paredão molinha até o chão E na frente do paredão molinha até o chão E na frente do paredão molinha até o chão E na frente do paredão molinha até o chão E na frente do paredão molinha até o chão E na frente do paredão molinha até o chão E na frente do paredão molinha até o chão E na frente do paredão molinha até o chão E na frente do paredão molinha até o chão Música 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 E hoje tem festa no sentido do meu amor Traz o chão Música 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 Música